A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não consigo escrever. Não tens trabalho. Quase a chegar aos 30. E sem namorado. A CIDADE NO BRASIL VITAR NO BRASIL Jumos, Aleon, Tá vendo agora? É K sortie agora! É a hora de pegar você. Hmm... Transcrição e Legendas Pedro Negri